Joga a bala, Jair! Viva! 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 Luísa Sonze, que vem brilhando cada vez mais nos últimos anos, aí, prestes a comemorar um ano de aniversário do Tauro com 1222. Agora com 23, né? É! E uma grande apresentação agora em Florianópolis. Bem-vindo à cidade! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui. Trouxe toda a minha família, inclusive, porque eu amo muito Florianópolis. A gente ama muito. Já passei muitas férias aqui. Então, muito bom voltar aqui com toda essa galera em ingressos esgotados aí. Muito especial! Primeiro, não posso deixar de falar o quão incrível é ter participado num remix oficial da Katy Perry. Ah, yes! Ter sido notada pela Cristina Aguilera, né? Nossa, sim! Incrível! Muito especial! Olhando essa perspectiva das grandes referências pop, como tu se sente sendo uma referência pop pra muita gente que tá aí pra te assistir hoje? Cara, isso é muito especial se tornar isso. Eu não sei nem muito o que dizer. Eu acho que eu não enxergo muito isso. Eu acho que eu só vivo. E as pessoas começaram a me chamar de diva pop. E aí eu entendi que eu era uma diva pop, mas é alguma coisa que eu faço naturalmente. Eu acho que é minha arte e se eu sirvo de inspiração, eu faço bem pra algumas pessoas, ou pra, enfim, milhares ou milhões de pessoas. Meu objetivo é atingido e isso é muito especial. Mas eu acho que eu não sei muito responder sobre isso, porque eu não sei. Eu só vivo normalmente. E as pessoas falam e eu fico, ok, só vou continuar dando o meu melhor pra vocês e agradecendo muito. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um rancinho e tá Não tô por fazer nada Seja em fazer nada Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um rancinho e tá Não tô por fazer nada Eu não sou de fazer nada Então pensa E olhando agora os próximos grandes passos que a tua carreira tá pra tomar, a gente olhando as outras artistas brasileiras ganhando bastante espaço lá fora, em festivais, premiações, qual é o teu sonho, assim, que tu sempre olhou ele lá bem distante e tu sente cada vez ele mais perto de ti? Ah, eu acho que primeiro a carreira nacional, né? E o segundo passo é, eu acho que é uma carreira internacional e expandir. Mas no momento certo, a nacional eu venho atingindo e eu acho que eu preciso de muito mais tempo ainda Eu sou uma cantora muito nova, né? Eu tenho tipo 5 anos de carreira. Então eu tenho muitos passos a dar aqui no Brasil ainda E o próximo passo, com certeza, mais pra frente, começar a trabalhar lá fora também. Sei que todo mundo quer um pedacinho, é que na minha fé dos dois sozinhos. Não dá pra desfaxar do tanto olhar, se eu conhecer vou terminar. Não dá pra desfaxar do tanto olhar, não dá pra desfaxar, não dá pra desfaxar. Floripa, tu falou que já passou férias, já passou virada aqui também. Tem uma praia favorita? Nossa, aquela... como é que é uma que eu fui surfar, inclusive. Eu fiz aula de surf aqui. Deu certo assim? Sim, deu certo, eu amei muito, eu amo muito. E adorei, eu não sei o nome, mas é a que a galera surfa. Eu tenho uma pergunta rapidinha aqui pra ti, da nossa colega de Itajaí. Oi Luiza, a Grazia aqui do ND+, eu vi que você e o Baco estão super próximos. Ele, inclusive, é uma atração do baile da Brava. E eu gostaria de saber se vocês estão trabalhando em um feat e como que tá funcionando essa dinâmica, já que vocês têm estilos musicais tão diferentes. Beijo! O Baco é uma pessoa muito especial pra mim, se tornou um grande amigo, eu já era fã. E a energia super bateu entre a gente. E eu não posso falar muita coisa, mas vem coisa boa por aí. Ele é maravilhoso, mas além de tudo a gente se tornou... nos tornamos grandes amigos, além de eu ser muito fã. Uma rápida viagem no tempo. As suas reflexões no Twitter, olha só. Ai meu Deus, minhas reflexões. É, isso aqui é muito legal. Esse post de 23 de julho de 2016. Já é a segunda vez em pouco tempo que eu sonho com o fim do mundo. Vem sonhando com o fim do mundo ainda? Eu acho que talvez a gente esteja no fim do mundo e não tenha notado, né? Oficialmente estou louca, apaixonada por BTS. Caralho! Caralho, pior que eu tive uma fase super BTS, realmente. Passou essa... Não, eu adoro eles, acho tudo maravilhoso, mas agora eu tô muito... Muito, muito obcecada e apaixonada por música brasileira, trap brasileiro, R&B brasileira. Música brasileira de modo geral também, MPB, eu tô muito apaixonada. Eu no ônibus. Gente! Cara, deve ser a primeira pessoa que tira uma foto dentro do banheiro de um ônibus. 2016! Gente! Maluca. Eu acho que antigamente eu achava, nossa, tô tirando foto no banheiro do ônibus. Hoje em dia eu super tiro e acho super hype. E pra encerrar então? Minha vida mudou tanto e tão rápido que algumas vezes eu confesso que me perdi no caminho. Na real talvez se perder seja o caminho, então tô aqui mais uma vez me revendo e me refazendo, me tornando uma nova eu. E eu sei, é um eterno, isso é um eterno, é um ciclo sem fim, né? A gente sempre tá se revendo, se reentendendo, se redescobrindo, eu me redescubro todos os dias. E o dia que eu não me redescobrir alguma coisa tá errada, né? Como já diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que tu é aquela velha opinião formada sobre tudo. Luiza, muito obrigado pela entrevista, agora tá correndo e tem um show pra começar. Tá correndo, vamos lá. Um beijo, gente. Tchau, tchau.